Fala galera do canal, WWE em geral aqui é o Zéus trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, sejam bem-vindos a mais um Donos do Ring Os homens que nunca subiram num ringue, mas são os donos dele Tô aqui junto com o Samu, com o Pipe Dessa vez pra falarmos sobre o show do Raw Mais especificamente sobre o draft Mas a gente quer focar aqui sobre o show do Raw Já que o show do SmackDown já rolou Já teve lá algumas escolhas As principais, eu acho que escolhas do SmackDown já foram feitas Vai ter uma ou outra nesse próximo segunda-feira O foco hoje é falar sobre o Raw Porque a gente tem que ver aí Como melhorar essa brand vermelha Que vem aí numa fase ruim já faz alguns meses E tudo vai depender aí dessa segunda-feira Já teve alguns nomes que foram draftados Então ó, antes de eu começar Quero dar meus cumprimentos aí ao Samu Pipe, e aí, como é que vocês estão? E aí, galera, como é que tá? Estamos, depois de ver essa notícia do Raw Já desanima mais ainda Mas é bom pra gente dar um hate nessa porra aqui Cara, eu tô um pouquinho desanimado Com essas escolhas que o Raw fez Mas aqui eu vou listar pra vocês rapidamente Vocês aí que estão assistindo Vou ver aí na tela Primeiro eu vou ler essas do SmackDown Só vou ler, não vou dar minha opinião Porque o foco aqui é o Raw A gente teve aí, além daquelas nomes Que foram ditos no último SmackDown Também nas redes sociais da WWE Colocou que a Alia está no SmackDown Detalhe, não é a filha do Real Mistério É a Alia lutadora lá Que chegou recentemente no main roster Nem foi usado direito Veio da NXT Drew Gulak Então no SmackDown O Macy Estando separado do T-Bar Então talvez tenha acabado ali Então A dupla Macy e T-Bar Mansur Junto com o Mustafa ali Os dois também foram pro SmackDown Uma dupla interessante E a Tony Storm que já estava por lá Permaneceu Beleza? Além disso A WWE anunciou aí Além dos nomes que a gente vai conversar aqui Que foram ditos no último SmackDown Que foram pro Raw Que estão no Raw Ela também nas redes sociais colocou aí Que o nosso querido Reginaldo O Reg O Reg O Reg Como o Samu adora esse Superstar O Reg Ele também Permanece no show do Raw Assim como o Akira Tozawa O título 24x7 está com certeza muito animado E meus amigos O Alpha Academy Otis e Shade Gable Não Samu por favor O que você achou desse reforço pro Raw? O Raw estava precisando Cara Se o Raw já estava ruim E já está detestável O Otis e Shade Gable Cara Eu só falo uma coisa A geração Enzo Valentina Adorou isso Adorou de coração E pra quem gosta do Raw Quem gosta dos paspalhão Do campeão Que começa a rebolar Muito bem feito Pra quem gosta disso Toma esse gordo Com cara de presunto E essa porra do Shade Gable Que não serve pra porra nenhuma Fica aí só se Com essa roupinha ridícula E tomara que o presuntão Continue aí O Raw está uma beleza Já começa por aí Está uma beleza Adorei essa escolha do Raw É sensacional Os caras do 24x7 O outro do Shade Gable Mas me dê imagens Me dê imagens Está na tela aí O Apollo Crews Junto com o Assis Ô Pipe O que você achou? Era pro Apollo mudar de brand mesmo? É O Apollo Com esse novo personagem aí Talvez Deu uma Novos áreas Pro Raw Mas Não vai acontecer nada No máximo ele ganha um americano Se bem que A gente não sabe Se o Nakamura vai pro Raw Mas no máximo Recupera o americano Só faltava Falta isso Só falta isso E vai E vai Manda 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 Eu sou da tese assim Se é pra Fazer algo ruim Faz o pior possível O horroroso Aquela crosta Da podridão Assim Eu já tô com Eu já tô com 6 do Raw Na minha mente Aqui pro Survivor Series Já Cara Calma Calma que não acabou Nós temos ainda Do Drop Grande Do Drop Drake Maverick Drake Maverick Outro reforço Pro título 24-7 Ó John Morrison Coitado do John Morrison O John Morrison é um bom nome Mas pô Sem Miss ainda por cima O Tibar O Miss traiu o John Morrison E sumiu depois Acabou a rebeldade É porque o Miss Ele Você vê Ele tá tão animado com o Raw Que ele preferiu participar Num programa de dança Que ele tá participando A dança dos famosos americanos Do que continuar no Raw Tá ligado Ele tá certo Vaza do Raw mesmo Pelo amor de Deus Maluco foi pro Faustão Mas não foi pro Raw Vai continuando aqui Temos o Tibar Realmente separado do Macy Nia Jax Também aí O Artrante O carinha do 24-7 E terminando com Zelina Veiga Então de mudança Não teve muitas E as que teve Foi tipo Zelina O Otis ali Junto com o Shady Gable O Apolão E de resto ali Os caras permaneceram mesmo Então assim O Raw continua Com essa pegada aí Mais infantil Essa pegada mais animadinha Mais coloridinha aí Como a gente viu Nessa primeira lista Agora tem os nomes Que a gente viu No último SmackDown E aí tem nomes Interessantes Outros nem tanto Primeiro Campeão Mundial Big E Leão de Judá Nosso grande E Então o atual Campeão Mundial Era um nome óbvio Né Pip? Porque se o Roma Ficando SmackDown Tem que ter o título Mundial No Raw É sim A gente até achava Que poderia ter a troca Do Roma com o Big E Mas era meio óbvio Por causa da Fox Eles não iam querer Perder a audiência do Roma Agora algo curioso É a questão dos russos Porque tem todas Essas tower lines aí Não sei se você chegou a ver Porque caiu a sua energia Mas o Roma Reigns Falou lá dos russos Se ele Proporrer uma garantia Eles irem para o SmackDown E tal Isso eu acho curioso Então né Pode ser que separem Os deusos e o Roma Não sei não Pode ser Vamos ver essa segunda-feira aí Agora uma coisa Que separou E é confirmado É o New Day Do Big E Continuam sem estar juntos Você prefere eles assim Samu Ou você prefere Se é para ter o New Day Que fique todo mundo Misturado ali Já era Cara Mesma merda Para mim é irrelevante Porque Não Porque aí você vai ter que Aguentar o New Day Em dois shows Então Por mim Tinha que ficar no Raw Porque aí A desgraça toda Ia pro Raw Mas ó O Big E vai continuar Sendo o idiota de sempre O New Day Vai continuar sendo os idiotas de sempre Só que vão estar Alugando hora No Smackdown ali E é isso cara O New Day Nossa Pra mim A gente tinha que ter acabado Essa porcaria Faz tempo aí já Não suporto Aquele Xavier Woods Aquela Não é sanfona Aquele trompete lá Puta que pariu Já acabou Era Francisca O nome da Era Francisca Quebrou Verdade Bem feito Mas é isso cara Eu acho que Já que O Big E não vai sair Do New Day Porque ele usa Ele é o New Day ainda Deixa os caras juntos Então Exatamente Deixa junto Deixa junto Não quer separar Deixa junto Tem um lado bom De eles não ter trocado Que pelo menos O título universal Não vai ter que trocar De cor de novo Não vão ter que pintar De novo a cor Voltar de novo Vermelho Nossa Ninguém suporta Mas ó Seguindo então Outro reforço Pro Raw Bianca Belair Ex-campeã Do SmackDown Gostou Samu? Uai cara Eu acho que é isso né Pra divisão feminina Do Raw Não se perder Porque a Charles Já foi embora Nada mais justo Do que deixar A Bianca lá mesmo Acredito aí Que Que a Sasha Vai ficar no SmackDown Mesmo A Bianca É um reforço bacana Pro Raw Acho que Não tinha muito Que o Raw pegasse Se não ficasse com ela É então Eu acho curioso isso Porque depende Da Sasha né Pra onde a Sasha vai Pra onde a Deck vai Porque elas tem Um confronto marcado Pro Crown View É o que eu falo mano O draft só acaba Depois do primeiro Paper View Depois do draft Que aí é onde Tipo assim Já resultou tudo Lembra você falou Mas o The Fiend O The Fiend ganhou o título Não me entendeu nada Aí o Brock Era campeão mundial Falou pro Raw Então eu falo isso mano O draft só acaba No primeiro Paper View Depois Do draft É faz sentido Faz sentido O que você tá falando Até porque daqui a pouco Tu vai entrar nesse rumo Só pra continuar Os nomes aqui Temos o Arkei Bro Continuando no Raw Eu acho que não tem Muito o que falar não Era o que tinha Pra funcar mesmo São os campeões Do dupla do Raw Ia trocar com os The Usos E aí Pipe Eu acho que é aí Que tá o grande problema Pros The Usos mudar de brand Já tem campeões no Raw E eles não trocou Só se os The Usos Tivessem perdido o título Sabe Mas não foi o caso Então eu acho que eles Vão acabar ficando no SmackDown Só vão anunciar isso em segunda É verdade Tá certo É porque o Arkei Bro Já tá confirmado no Raw Sim Então é Só se tu rolasse uma luta Entre Barkei Bro E alguém de SmackDown É Só se os The Usos Aparecessem no Raw Colocasse o título SmackDown em jogo E os caras que ganhassem O título do SmackDown Fosse pro SmackDown Ia ser uma salada A cara do Raw também A cara do Raw Quando sei isso É Story Land Não vai rolar não Acho que os The Usos Vão ficar com ele Enfim Ô Samu Aí eu acho que o grande nome Que foi pro Raw Nesse draft Até o momento É esse aí da tela Que o pessoal tá vendo O menino Edge O garoto Edge O que você achou? Cara O Edge é uma aquisição Muito boa aí Pro Raw Eu acho que ele tem Muito a agregar É o que vai fazer A gente querer assistir O Raw mesmo Vai ser aí Tudo que envolve o Edge Eu acredito que o Edge Tem que tornar Hill E tirar aquele título Do Big E Já tá na hora Já dele tornar um Hill Mas é isso Vai ser o motorzinho Do Raw Vai ser o Edge Desde que ele voltou Ele vem fazendo aí Boas rivalidades E bons combates Não teve nada aí Envolvendo o Edge Que eu falei Putz Não me interessa por isso Não Tudo eu fiquei interessado Ele tá realmente Dedicado aí Você também concorda Que até agora Foi o melhor reforço, Pip? Sim, com certeza Eu só não sei se o Edge Encaixa com o Midcard Talvez um título de dupla Se unido com alguém Mas o Big E fez Ele queria que tornar Hill Acho que não encaixa por agora O Ed Ele Ele deu aquela loucura De ir lá com o Daniel Bryan Esses meses atrás Eu não sei não O Ed Ele é muito imprevisível Então pra mim Ele chegou a ameaçar o Drew Lá numa época também Falei Drew, você fica esperto Que eu vou atrás do Sefe Então Não sei não O Ed é imprevisível Mas seria legal Ele vai ter que virar campeão De algum momento Só não sei se vai ser Tipo, acabando com o Big E Pode ser com o cara Que vence o Big E Que pode ser o Sefe Que a gente vai ver daqui a pouquinho Só pra encerrar os nomes aqui Ó Vamos lá Esse aqui é muito bom Mickey Ash e Rhea Ripley Samu Porra, velho Ainda bem que ficou, né Imagina se isso vai pro SmackDown Vai alugar mais uma hora Eu não sei nem o que falar, cara Não dá É ridículo, cara Não tem o que falar E agora Podia ter usado A Rhea Ripley E usar como Carreira solo Pra juntar com a Bianca Rivalizar com a Beck Aí prendeu a Rhea Ripley Na porcaria dessa Nick Ash Que nem finisher tem até hoje Não tem finisher É o rolamento É o rolamento Mas aí, velho Nossa Eu falo Antes de ter ficado Porque Se é pra desgraçar Tu desgraça tudo uma vez Nada vai acrescentar pro Raw Só a Rhea, acredito aí Que pode vir a turnar a Rhea Quebrar essa porcaria Dessa dupla aí Mas eu acho que É isso É uma porcaria, né Pra ambas as brands E a Rhea podia estar usando E ir numa carreira solo Pra lutar contra Vai ser a Beck Lynch Que vai ter que ir pro Raw mesmo Mas é isso Nada muito a falar E aí Pip, ficou animado? É, o título de dupla feminina Tem que ficar no Raw mesmo 24x7 Porque é o show que tem mais horas É, tem mais tempo, né É, o show mais cônico É isso aí Bom Seguindo aqui Deixa eu ver se tem mais um Tem O Keith Lee Beer Cat Beer Cat Lee Keith Beer Cat Lee Na verdade, né É, enfim É Eu não sei nem o que falar Ele continua no Raw O que você acha, Pip? Eu não sei o que falar É, a gente não sabe Com o nível dele de over Se ele tá no nível de Big E Se tá no nível de Twitch A gente não sabe Tem que esperar pra ver Tem que esperar pra ver Talento ele tem É, talento ele tem Eu não sei o que eles querem Com o Keith Lee Parece que, inclusive Esse nome aí É uma homenagem Um cara dos anos 70 Pelo que eu li Mas eu não sei de nada Ô, Samu O que você acha Dessa dream match Big E E Keith Lee Beer Cat Lee Ai, cara O Keith Lee Ele é muito bom, né Velho É uma sacanagem Que o Vince Tá fazendo com ele Velho É dolorido Você vê O cara Ele chegou bem Foi o Royal Rumble Legal ali Batendo de frente Contra os Grandalhões Na época Contra o Drew Teve o Survivor Series Também Survivor Series Foi destaque E, cara É aquilo, né A gente não sabe Como é que ele tá Que nem o que o Pete falou E a gente não tem O nível dele ainda Ou ele pode tomar Um rolamento De alguém aí E perder Não, o Keith Lee Perder por rolamento O cara tem que ser Muito forte Pra levantar O last Mas é aquilo, né Cara A gente tem que ver Até onde ele vai Que por enquanto Ele tá tipo O God of Raw Que agora é o God of Speckdown Que ele squasha Os Jobber ali Squacha os caras ali Mas a gente não sabe É um nome ali Que pode Se o Nakamura For pro Raw realmente Pode tirar o título dele Ou aí Ir pro Midcard Com o Damon Priest Sei lá É uma boa, né A gente tem que ver Até onde ele vai É moecheiro tanto no cara Que, né Enfim Temos Rey Mysterio e Dominique Indo pro Raw Isso aí eu gostei Eu gostei De eles terem ido pro Raw De novo, né Eles já estavam no SmackDown Ali Naquela história Com o Sami Zayn Não sei nem pra onde O Sami Zayn vai Talvez até pro Raw Pra continuar essa Essa treta Entre eles Mas eu acho que Hoje eles encaixam mais no Raw Vão ter mais espaço Ali pra eles Porque no SmackDown Ali É É um show menor Os caras hoje vão focar mais Na questão do Roma campeão E mais em outras coisas ali E acredito eu então Que o Raw Eles encaixam melhor Ô Pip O que você achou? Eu acho que Tipo assim Eu acho que eles não Devem ir muito Como duplo Eu acho que essa dupla Não vai muito longe Eu acho que eles vão fazer Através Eu pensei até Que eles iam separar No draft É É porque eu odeio Separar por draft Porque parece que Ele nos separou de verdade Isso que eu acho ruim Mas eu acho que Não tem cara De ficar seguindo O duplo por muito tempo Ainda mais que é pai e filho Eu acho que Eles vão acabar separando Essa é a minha ideia Ainda mais que eles já estão Até construindo isso Com o Tênis aí E tal Isso aí Samu Você acha que o filho Do Ed Guerreiro E o Remister Vão separar também? Ai cara Eu acho que tem tudo Pra se separar E eu acho que eles vão Competir um pouquinho Na divisão de duplas Vão disputar o título Contra o Arkley Bro Ali Mas Na primeira derrota O Dominique já deve espanar Já deve ter uma rivalidade Entre eles aí Ou vai se separar mesmo Porque o Remister Não quer brigar com ele Mas Eu acho Tá com medo de bater no fim Nunca vi isso Pai com medo de bater no fim Aí que eu ia agradecer mesmo Mas é aquilo Ah cara Eu acho que vai uma boa Por O aí Vai ser uma aquisição boa Na divisão de duplos Até eles aguentarem É um reforço legal aí É isso aí E eu acho que acabou Não Não tem mais ainda Eu acho que é o último agora Austin Theory Esse é vindo do NXT Austin Theory Ele já teve Já uma relação Com o Seth Rollins Já no passado Com a Zelina Vega Lá no grupo dela também Não sei Se eles vão querer Relembrar isso Ou vai ser como se nada Tivesse acontecido Talvez Se o Seth Rollins Viu pro Roy Aí a gente já pode até Emendar o assunto aqui Nomes que a gente acha Que pode chegar aí Nessa segunda-feira Seth Rollins eu acho que é um E eu expliquei isso no podcast Mas vou falar aqui de novo Porque a Charlotte Já foi pro SmackDown Ou seja Vai trocar ali Junto com a Beck O SmackDown vai ficar Com duas campeãs Isso aí só aconteceu No meu draft Do Jean mesmo E aí sendo assim A Beck vai pro Raw A WWE mantém os casais Juntos em cada draft Então o Seth Rollins Acompanha a Beck Lynch O Edge já tá no Raw Em rivalidade com o Seth Rollins Então também encaixa Então o Seth Rollins Deve chegar no C-Raw E se não chegar também Meu Deus Aí nunca mais assisto o Raw Porque não vai ter mais nada Pra fazer nesse Raw Mas ele deve chegar Ele deve chegar E aí Talvez eles Queiram relembrar aí O Austin Theory Venha pedir desculpas Igual aquela vez O Murphy também Veio pedir desculpas Pro Seth Rollins E tal Alguma coisa assim E ele possa intrometer Nessa verdade aí com o Edge Ou alguma mais futura Se o Seth Rollins For manter essa pegada Enfim Mas e aí O que vocês acharam Da chegada do Austin Theory Já emendem aí O que vocês acham Que pode estar chegando Tem o Kevin Owens também Tem o Finn Balor Que pode E aí O que você acha O Sam Não vai o Pip Primeiro Que falou primeiro É o Austin Theory Ele ficou praticamente Ano de 2020 Inteiro no Raw Ele se envolveu lá Com o The Pro Ele se envolveu com o Andrade E o Angel Garza e tal Ele pode até ter O envolvimento Com o Angel Garza Que tá no Raw Mas se ele lembrou Desse negócio Do Seth Rollins Ele pode Vinha ter algum storyline Com ele E talvez em validade Já perde nenhum Mas sobre o Seth Rollins Eu espero muito Que ele vá pro Raw Quero demais Acho que ele encaixa Com o Big E Talvez no Crown Doom Não sei Não sei se o Diretão Vai chegar no Raw Já vai ter a chance Pro Mundial Acho que o Big E Tá mais pra enfrentar O AJ Styles Acho que tá mais Por esse lado Não sei Mas eu queria muito Ver Seth Rollins e o Big E Seth Rollins vencendo o Big E E indo atrás do Roma No Star Wars Series E acabar com aquele Boy daquele Roma Seria genial Mas em relação A Becky Lynch A gente não sabe Vai que a Bianca Ganha no Crown Doom E leva o título pro Raw E aí a Beck E a Sasha Foram no McDow A Sasha vai pro Raw Dá uma confusão Aí o SmackDown Fica quase um mês Com duas campeãs E o Raw sem nenhuma Eles iam ter que aguentar Umas três semaninhas Mas tem que ver Tem que ver Que ele vai Desenrolar A Sasha Tô bem curioso Porque a Beck Parece que deve pro Raw Agora a Sasha É muito difícil Eu não faço ideia Até porque a Charlotte Já atacou a Bianca Não atacou no SmackDown? Não deu um Big Bo Foi, foi Fica da Bianca Então A gente não sabe O que que tá planejando E tal Mas pra onde o Seth Fora a Beck vai Então assim Já tá praticamente Interligado Acho que os dois Vão pro Raw mesmo É que tá uma salada Também né Porque aí teve o Drew apontando a espada Pro Big E Aí depois você não deve Talvez pro SmackDown Aí tipo e aí Falar que tá em busca Do Universal Ele falou Ah eu tô em busca Do Universal agora É Eu não entendi mais nada Ô Samu Além do Seth Rollins Quem mais você acha Que pode tá chegando No Raw aí? Você acha que o Beller Que nem apareceu Do SmackDown Vai colar lá? Você acha que o Kevin Owens Vai pra lá? Como é que é? Então cara Primeiro aí falando Do Austin Theory Eu particularmente Eu curto ele Acho que ele tem potencial Aí o cara tem até Estilo de Top Guy Só que só falta Um investimento Ele pode vir E se unir com o Seth De novo aí Ia ser bacana Mas já emendando Eu acho que o Seth Vai pro Raw Combina com ele A casa dele é o Raw Ainda mais por conta Da Beck Que eu acho Também vai pro Raw Não faz sentido A Beck ficar A menos que a WWE Queira fazer uma saladona Mesmo Mas eu acho Que ela vai Acabar indo pro Raw Junto com o Seth E de outros nomes aí Eu acho que Quem que encaixaria? Eu acho que poderia O Beller Ir pro Raw Também E ali Se misturar ali Fazer uma rivalidade E eles mandaram O Lashley Pro SmackDown Fazer essa troca Colocar o Seth E o Beller O Kevin Owens A gente não pode Esperar muita coisa dele Porque os caras Estão detonando ele Estão queimando ele Pra caramba Eu não sei se ele vai Pra onde ele for Se fosse o Kevin Owens De um ano atrás Na época No começo do ano mesmo No começo do ano Aí a gente poderia Se animar Se ele fosse pro Raw Mas eu acho que ele vai Acabar ficando no SmackDown Pra enrolar show Com o Happy Corbin Ali, né Mas Eu acho que Vai ser isso, cara O Beller Eu acho que o Beller Vai acabar indo Beller, Seth E o Lashley Deve ir embora também Não tenho certeza disso É até bom você ter falado Do Lashley ir embora Que também tem que pensar Em quem que pode permanecer E eu acho que o Kerryon Cross fica, viu Ele não foi ainda Draftado pra nenhum lugar Eu acho que ele vai permanecer Porque ele acabou de chegar Acho que vão deixar ele lá Eu acho É Acho que o Semizen pode estar indo Também pro show do Raw Até por causa da questão Dos mistérios aí Que ainda não foi resolvido Entre super estrelas Liv Morgan Acho que pode estar indo Pro Raw também A Zelina Vega já foi Inclusive A Carmela Eu tô achando que vai Continuar no SmackDown Né Palpite assim Mesmo Nomes um pouco Mais importantes O Lashley O Lashley Acho que é a grande dúvida Desse draft Honestamente Acho que o do Lashley É a grande dúvida Porque O Drew Eu já imaginava Aqui pro SmackDown Esse é o que é O grande ponto Se o Drew não fosse pro SmackDown Eu acho que o reforço Do SmackDown Seria o Lashley E por quê? Pensando em desafiantes Pro Roma Sabe Vamos supor Ou pro Roma Ou pro Lesnar Caso O Lesnar Venha se tornar campeão E eu só fui ver Depois lá Que o Lesnar Disse que ele é Agente livre Então não vai chegar Nem no Raw Nem no SmackDown Tanto faz Ele é agente livre Então sendo assim Se for Roma ou Lesnar O campeão Eu tava pensando Desafiantes pra eles Poderia ser o Drew O Drew encaixa com o Lesnar Já tem uma storyline feita O Lashley é uma coisa Que os caras sempre queriam Pode ser os dois Os dois ir pro SmackDown Aí você vai ter o Roma O Lesnar O Lashley E o Drew Só grandalhão Lá no SmackDown mesmo Só que assim Eu não sei se vai os dois Esse que é o ponto Eu acho que Pelo fato do Drew Já ter ido Há uma dúvida ainda Se eles vão mandar O Lashley também Porque Vamos supor que o Lashley vá No Raw sobra quem Pro Big E rivalizar ali Sabe O Drew apontou a espada Pra ele e foi embora O Lashley já perdeu pra ele E tá indo embora Ia ser Bellow e Big E Mas o Bellow Ia ter que tornar Ia ser O Edge O Edge ia ter que tornar O Seth Rolls tem que resolver A rivalidade com o Edge O Edge ainda Nesse Crawl Drew Provavelmente Aí depois Quem sabe Ele e Big E Aí depois Que ele passar pelo Big E Quem que ele vai ter Como desafiante Aí não sei Aí pode vir um Ballard de novo Que já disputou Agora há pouco Mas pode tentar de novo Mais um título mundial Pode ser o Edge Querendo mais uma luta A quarta luta Lashley e Goldberg Não sei se escolha qual Para ir para o SmackDown Aí o Drew O Drew E outra coisa Se for ter Drew Contra Big E O Drew Pode muito bem Ganhar o Mundial E o Lesnar Ganhar o Universal Não entende isso O Lesnar É frio e agente O Lesnar pode ganhar o Universal E levar para o Raw E briga com o Lesnar E o Raw Aí ia ser da hora Mas eu duvido Eu duvido que o Drew Vai ganhar do Big E Só se ele ficasse no Raw Que aí poderia ter Uma realtor dele Alguma coisa assim Para continuar Eu não acho que vai ter Tipo Drew e Big E O Drew ganha E acaba a história Ele muda de brand E tchau Big E Eu acho que não é Muita cara disso não O Drew queria ver Ele ganhando o Mundial Na frente do público Mas acho que Não é o momento Não é contra o cara certo Também Porque ele teria que pegar Um cara que o público Não gosta Se ele fosse continuar Como o Face Ele ganhar do Big E Primeiro O que está matando É o Big E como campeão Porque quem que você Vai desafiar ele Se tivesse o Lashley Ainda como campeão Você conseguiria ali Você dar uma olhada Quem que iria desafiar Mas o Big E Cara Ninguém combina Lutar contra o Big E Porque é idiota Tem que ser um cara Do nível cômico assim Que nem que o Pip falou O AJ Styles O AJ Styles Pode muito bem aí Junto com o Omos E lutar contra o Big E Mas eu não sei Tem isso né O próprio AJ A gente não sabe onde vai ficar Se chega do Raw Vai para o SmackDown Quem está com dupla Muitas dúvidas Muitas dúvidas A gente vai ter que ver o Raw Não adianta Vai ter que ver o Raw Vai ter que ver o Raw Queria muito o AJ Para o SmackDown Separar do Omos O Lashley fica no Raw Então E o AJ vai solo Para o SmackDown E aí fica bom E aí depois desse draft A gente provavelmente Vai ter a tabela Do King of the Ring E depois tem o Queen of the Ring também Inclusive talvez Possa ser tema No próximo vídeo Caso já saia a tabela Beleza Então é isso galera A gente falou aqui Um pouquinho sobre Essa primeira parte do draft Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Nos seguir nas redes sociais Falou Pip Falou Samu Valeu Valeu galera Nós Vamos juntos Nós Não se esqueçam de deixar o like E aí E aí Obrigado.